Fala aí, Erdropeiro! Bound Hunter, segunda-feira maravilhosa! Fim de mês essa semana, hein, pessoal? Vamos pegar, vamos acelerar. Aproveita, senta o dedão no like, dá um joinha aqui no vídeo do Denão. Vamos pra cima, porque tem várias oportunidades pra gente ganhar dinheiro. E eu tô esperando, logo, logo vai vir aquela chuva de token pra gente. Fizemos quase 200 campanhas esse mês, pessoal. Estamos chegando no número 200, estamos no 186 aqui da lista linda, maravilhosa. 186 airdrops, não é possível! Em dezembro é pra gente ficar rico, pelo amor de Deus! Vamos lá, pessoal! Ó, é o seguinte, tem duas campanhas ativas, uma delas já acabou. Duas campanhas ativas do Valet Kobo, tá certo? Uma delas é no Bound Global. Você tem que fazer o quê? Twitter, Reddit, Telegram e YouTube. Estou deixando os modelos que eu fiz do Twitter e do Reddit para vocês curtirem. Vão lá e dão um botãozinho de jóia. Vocês precisam de curtida também pra ser relevante. Mande nos grupos, mande. Me chame no privado, lá no WhatsApp, no Discord. Eu curto todo mundo, eu tô joinha pra todo mundo. Eu sou parceiro, meu amigo. Aqui é, tamo junto, tá certo? Os gringos tão fazendo isso. Se a gente não fizer, a gente não ganha dinheiro. Então, vamos lá. Bound Global é essa daqui. Agora, tem a outra campanha. Você tem que baixar o Valet da Kobo, tá certo? É bem interessante esse Valet. Eu baixei. Ele tem pra iPhone, pra Android. Ele é sensacional. Muito bem feito. Então, você baixa clicando aqui, ó, pro iOS, que é o iPhone, pro Android. Baixou, instalou ele. Aí, você vai ter que fazer o seguinte. Vai ter que mandar Dash. Isso mesmo. 0.05. Cinco centavos de Dash pra você estar habilitado para essa segunda campanha. Que é o Airdrop da Dash. Vai dar 50 mil dólares. Quem sabe você ganha bastante. Na sexta-feira vai ser o pagamento disso daqui. Então, você tem que enviar esse Dash até o dia 29. E como você compra esse Dash? Você pode estar comprando esse Dash? Deixa eu ver se na Brasília X tem. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu não lembro. Eu não lembro se tem. Mas vamos dar uma olhada junto aqui. A gente já vai ver agora. Ah, Dash. Vamos ver se tem Dash. Tomara que tenha Dash. Se não tiver, paciência. Tem. Olha, tem Dash aqui. Olha aqui, pessoal. Olha que beleza. Tá 580 reais o Dash aqui no Brasil. Aqui é tudo mais caro, hein, pessoal? Não tem ilusão, não. É... 580 vezes 0,05 centavos de Dash dá 29 reais. Você tem que comprar 29 reais de Dash. Mandar para a sua carteira. Ele está ensinando aqui. Como é que você faz? Você baixa o aplicativo no seu Android, no seu iPhone. Instala ele e escolhe Cloud Wallet, que é nuvem, tá? Wallet na nuvem. Registra a sua conta. Aqui do ladinho, onde está mais 66, você vai colocar o DDD do Brasil, que é mais 55. Aí, coloque o seu celular e peça a verificação, perfeito? Vai receber a verificação. Recebeu a verificação? Vai abrir a conta, perfeito? Abriu a sua conta, você vem aqui, ó, no maisinho, tá? Clica no maisinho e habilita a carteira da Dash. Clica na Dash e em Receive. Aí, ela vai aparecer isso aqui, ó. Copia esse código aqui, ó, tá certo? Esse código aqui e vai da Brasilex e envia para lá. Eu vou fazer agora com vocês esse envio, tá bom? Pera só um pouquinho aí. Deixa eu só pegar o meu 2FA da Brasilex e eu vou me logar aqui e a gente vai comprar o Dash e vamos enviar esse Dash para a carteira da Kobo. Vamos lá, só deixa eu achar aqui que tem tanta coisa aqui no meu celular que vocês não têm noção. Vamos ver. Agora é duro enxergar. É tanto, cara. O duro é que não tem busca mais esse 2FA e eu devo ter o quê? Uns 100? Uns 100FA aqui, cara. E para achar o Brasilex é dureza. Meu Deus do céu, onde tá, hein? Voltamos, olha aí. Achei o meu 2FA. Milagre, né? De pegar o óculos para longe. Vai ficando velho ou é assim. Tem que ter óculos para perto, óculos para longe. É complicado. Então vamos lá. Eu tenho um dinheirinho aqui, tá certo? Eu tenho um dinheirinho aqui em reais, né? Vamos lá agora na Exchange. Vamos ver aqui. Vai comprar o Dash. Então eu tô em BR aqui, olha. Presta atenção. Quando eu tenho reais, eu tenho que escolher aonde eu tenho tokens. Eu tenho reais aqui, ó. BR, né? Aí eu vou por Dash aqui. Opa. Dash. Perfeito. Tô na Dash. Então nós fizemos a conta. Deu vinte e nove reais. Então eu vou comprar o quê? Zero ponto zero cinco. Nossa, aqui já deu trinta e quatro. Bom, o que é isso aqui? A ordem de venda. Meia oito e nove. A ordem de compra. Cinco oito e zero. Puta diferença do cacete. Pelo amor de Deus. Desculpa a palavreada. Mas é gigante. Não dá, né? Seiscentos e oitenta e nove para quinhentos e oitenta são cem conto. Não. Não, 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 não. Vamos por aqui quinhentos e oitenta e nove. Tá bom, né? Aí eu vou por a ordem que eu quero pagar. Quinhentos e oitenta e nove num Dash. Tá? Eu quero comprar zero ponto zero cinco. Aí eu vou comprar. O meu medo é o seguinte. É a taxa, né? Quanto que eles vão cobrar dessa taxa pra mim? Enviar o Dash pra lá. É, pessoal. Eu não sei. É, meu medo é esse só. Vamos lá, né? Tudo bem. Vamos ver. Eu vou deixar a ordem de compra aqui, ó. Vou fazer uma ordem de compra. Quando alguém vender a esse preço, essa compra vai ser executada. Tá bom? Vamos ver aqui se nos saldos aqui. Se eu tivesse, vamos ver se ele simula, né? Se a gente consegue ver, pelo menos, se a Dash é aqui. Dash. Se eu fosse enviar, sacar. Quanto que ele vai cobrar? Tá. Seu limite? Ah, em dólar. Tá. Não tenho nada. Entendi. Dois Dash, tá? Taxa. Ah, olha aqui, ó. 0,002. Saque mínimo. 0,01. Então, é o seguinte, olha. A gente tem que vir no Exchange e comprar. É 0,052. O pessoal pensa que é fácil, né? É, então. É isso aí, ó. Vamos lá. Dash. Ô, meu Deus do céu. Que nóis não faz pra ganhar uma moedinha. Eu vou cancelar minha ordem aqui. E vou vir aqui de novo comprar. 0,052. Por quê? 0,02 é a taxa. E eu tenho que enviar 0,05 para a carteira. Então, 35 reais. Não, não dá. Não dá. Eu vou pôr 5 aqui, tá? A diferença tá muito grande. Gigante. Pelo amor de Deus. 5, 8. Deixa eu ver quanto que tá aqui o pessoal agora. 5, 8, 9. É, fui eu que pus essa, né? Não, não fui eu, não. 5, 8, 9. 5, 8, 9. Vamos pôr 5, 8, 9.011. Que é o que tá ali, né? Vamos deixar ali, ó. 30 reais. Já subiu, já. Toda hora sobe esse negócio aqui. Pelo amor de Deus. Beleza. Comprado. Comprado não, né? A ordem está lançada, tá bom? E é isso aí. Agora vamos esperar. Assim que comprar, o que eu vou fazer? Eu venho aqui em saldos, tá? Acho que eu tenho saldo aqui, né? Que ultimamente tá meio feia a coisa. Pego da Dash e envio pra minha carteira da Kobo. Que eu ensinei vocês aí a pegar o endereço dela. Qualquer dúvida, é só você fazer a sua pergunta aqui na descrição desse vídeo. Pra me ajudar. Dá uma curtida aí também. Ativa as notificações. Vamos pra cima, tá bom? Obrigado por assistir esse vídeo. Fique com Deus. Excelente semana pra você. E hoje a gente vai ter um monte de vídeo. Vou fazer um monte de bounty. Vou fazer um monte de airdrop. Vou sair soltando vídeo que nem um doido aí. Curta ele. Assista ele aí. Obrigado e até mais. Tchau, tchau.